Diotis com Namastê, autoconhecimento, transcendência, divino no comando e ação! Por que que o Diotis, ele é tão diferente da versão da astrologia gringa? E por que que o conceito de Nakshatra é tão importante dentro do Diotis? Por que? A noção do tempo altera qualitativamente, drasticamente, o que a gente chama de nosso mapa natal. Ok? Então, esse mapa natal que a gente fala assim, ah, meu ascendente é tal, a minha casa 5 é tal, a minha casa 7 é tal. Bom, isso é um dos mapas que a gente tem no Diotis. Ele é chamado de Udaya Lagna e também é chamado de Kundali. Ok? Esse é o nosso mapa kármico, atenção, sobrinha satraise, por favor, no momento em que a gente nasceu. Ele não é exatamente o seu mapa kármico desse instante. Por exemplo, tem outro treco, dentro do Diotis, chamado Prashna. Você faz um mapa a partir da pessoa, quando ela faz a pergunta, naquele instante. Aí a pessoa chega e fala assim, ah, eu quero saber se eu vou me casar. Ah, eu quero saber se eu vou ter filho. Ah, eu quero saber se eu vou morrer, se um fulano vai morrer agora. Ah, eu quero saber isso. É uma pergunta muito objetiva, ok? Então, a partir do momento em que essa pergunta é feita, é desenhado um mapa. E esse mapa é, digamos assim, associado para você ver aquela questão nesse momento e ao lado dele, se você tiver a chance, você vê o mapa natal da pessoa. Então, tem gente que diz, um dos nossos professores já disse isso, que o mapa do Prashna, ele revela muito mais o seu estado kármico para aquela questão nesse momento do que necessariamente aquele mapa natal onde você nasceu. Porque desde que você nasceu, alguma parte daqueles karmas que estavam, digamos assim, previstos naquele mapa, já ocorreram. E não necessariamente vão ter que continuar ocorrendo. Eles já, de alguma forma, foram consumidos e esgotados. E outros ainda, por mais que estejam no teu mapa natal, não necessariamente vão acontecer enquanto você estiver vivo. Então, o nome disso é Prashna. Tem um livro clássico, não é um livro básico, mas vá lá, que se chama Prashnamarga. Ok? Então, o Prashna, ele é parecido com a nossa noção de oráculo. Ok? Onde a pessoa joga búzios, a pessoa joga aquelas moedas do Ixing, a pessoa joga runas, o que seja. O tarô. E, a partir daquilo, ela tem um momento de divinização do karma em relação ao futuro. Ok? Então, quando a gente está falando de idiotes, a nossa proposta aqui no Relógio do Karma, é que você sempre pergunte para a pergunta quando. Vou repetir essa pergunta, essa frase. Quando uma pessoa te pergunta algo do tipo, eu vou casar? Por exemplo, é uma pergunta que acontece com frequência. A resposta é, quando você está querendo essa pergunta, essa resposta, você está querendo essa resposta para hoje, para amanhã, para daqui a dois anos, para daqui a cinco anos, para daqui a dez anos, eu vou ter filho? E etc. Ok? Porque dependendo do tempo kármico que você tiver, a resposta pode ser sim. E dependendo de um outro tempo kármico que você tiver, a resposta pode ser não. Por exemplo, a gente está numa cidade agora que a gente veio para tomar banho de cachoeira. Ontem estava sol, hoje não. Então, a pergunta é, vamos à cachoeira? Vamos à cachoeira? Aí a resposta, ontem seria muito mais sim, hoje é muito mais não. Ou seja, o tempo, ele é um fator que colore a pergunta. Anota essa frase, porque ela é uma frase que, na astrologia grega, isso não faz muito sentido. Na astrologia grega, o tempo só aspecta, ou transiciona, a questão. Ok? Então, não é que não exista trânsitos no de outros, mas acontece que existe um conceito maior no de outros que não existe na astrologia grega, que é a noção de que o tempo, ele prepara algumas coisas para serem servidas naquele momento. Por exemplo, a gente está num hotel e o café da manhã é de seis e meia às nove e meia. Se a pessoa quer ir tomar café da manhã às dez da manhã, provavelmente a resposta vai ser não. Se a pessoa vai tomar café da manhã às seis da manhã, provavelmente a resposta vai ser não. Mas se a pessoa vai tomar café da manhã de seis e meia às nove e meia, provavelmente a resposta vai ser sim. Então, a gente está acostumado muito, na nossa cabeça ocidental, a fazer a seguinte pergunta. Tem café da manhã? E a ideia do de outros é, em qual era você está colocando essa pergunta? Ok? Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa está na quinta era dela, na quarta era dela, vou pegar um exemplo que aconteceu há pouco tempo. Ela está na quarta era dela e ela está me perguntando, quando eu estou sentindo de que eu preciso fazer isso com a minha vida? É válido eu fazer isso na minha vida? Aí, essa mesma pergunta do tipo, ser presidente da empresa, ou se aposentar, a ideia da gente é que a gente não vai estar olhando só ou a casa 10 da pessoa, ou qualquer coisa que seja, a gente vai estar olhando o enredo kármico daquilo. E a ideia da gente é, atenção, isso é bem importante, a cada era, a gente, além de olhar o mapa natal, que é onde a gente tem o treco do ascendente, casa 7, etc., a gente também vai olhar o mapa da era. Então, a gente vai olhar e a gente vai tentar buscar entender da seguinte forma. A partir do mapa natal, o que a era, a mapa da era nos diz? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. A gente tem um, a gente olhou a previsão do tempo antes de sair para viajar. Ok? Então, a previsão do tempo é o nosso mapa natal, é a nossa informação. Quando a gente chega aqui e olha para o céu, isso é o mapa da Dasha. Ela está, a partir do que foi a informação fundamental, ela está restringindo aquela informação fundamental em um sentido. Esse mesmo tipo de pensamento serve para os mapas divisionais, mas por hora a gente não vai problematizar muito a questão dos mapas divisionais. Mas é aquele tipo de coisa. Quando você vai viajar, suponha que você vai viajar para a Disney, para a India, ou qualquer coisa que seja, não importa. Você faz toda a preparação da viagem, não faz? Você meio que faz o teu roteiro, etc. Isso é o mapa 1 da história. É o mapa natal. Antes do evento acontecer, de alguma forma, aquilo você já tem uma informação. Ok? Agora, quando você pisa lá no aeroporto, etc., quando você chega, aluga o carro, etc., você tem uma outra condição que está dentro da condição 1, que, de alguma forma, baliza, restringe, secciona aquela informação geral que estava, e você fala, a partir daquela informação geral toda que eu vi no mapa de viagem, etc., agora eu estou começando a enxergar um pouco mais, atenção para essa palavra, dentro do que antes estava, digamos assim, circunscrito, você vai pegar, você pediu um pedaço, você pediu uma pizza. Aí, dentro daquela pizza toda, você vai olhar só para uma fatia, que é a que você está comendo. Qual palavra que falhou? Repete, por favor. Secciona? Não sei. Então, pode falar. Qual era a palavra que eu falei que era para prestar atenção? Você vai começar a enxergar... Ok. Então, beleza. Você vai começar a enxergar um ponto específico dentro daquele quadro. Ok? Você vai começar a aprimorar, ligar o microscópio daquela situação, e você vai começar a conseguir a... Por exemplo, vamos voltar a um exemplo dessa questão das taxas. Tá? Então, a pessoa está na terceira taxa dela, suponho. Ok? Aproveitando que hoje a nossa sessão vai ver com o número 3. Aí, a pessoa pergunta, olha, eu, nesse momento da minha vida, eu sinto que eu tenho que cuidar da minha mãe, e eu tenho que não trabalhar para ficar cuidando da minha mãe. Ok? Isso vem como terceira taxa. Essa mesma pergunta, ela é muito diferente na segunda e na quarta taxa. Ou na sexta taxa. Todas as taxas que são pares são taxas relativamente mais introspectivas, se você quiser, se eu uso a palavra feminina. In. Todas as taxas que são ímpares são mais masculinas e ang. Então, no geral, uma pessoa na terceira era vai estar muito mais precisando se bancar e criar sua própria identidade. independente do que a mãe ou a filha ou o marido ou a sociedade acha que você tem que fazer. O ponto central é vocês saírem da noção de ler o mapa natal da pessoa para um lugar onde o mapa natal da pessoa vai ser corrigido é uma palavra exagerada, mas ele vai ser especificado. Talvez tenha sido essa palavra. ele vai ser especificado pelo mapa da taxa. E ler o mapa da taxa não tem o mesmo sistema de casas que o mapa natal tem. Então, quando você está olhando o mapa da taxa, você precisa saber como que funciona o sistema de casas no mapa natal do estripato. Como que funciona o sistema de casas no mapa das marra taxas, onde cada astro vai funcionar como um ascendente. Então, suponha que no teu mapa natal você tem um ascendente a 10 graus de leão. Ok? Todo o sistema de casas do teu mapa vai ser feito a partir desse ponto. Tá? Agora, suponha que você está na taxa do Chandra. E o teu Chandra está a 25 graus de virgem. Para aquele momento, você vai desenhar um outro mapa, e isso é relativamente fácil de fazer na cabeça, onde o Chandra vira o ascendente, você começa a enxergar dentro daquela era daquela pessoa um submapa que especifica as questões que estão sendo colocadas dentro daquela era. Quando mudar de era, vai mudar de... Pode perguntar. Quando mudar de era, vai mudar de mapa. Ok? Submapa, vamos chamar assim. Mapa complementar. 5. Tá, entrou na era do Chandra. Não, veja bem, a gente vai considerar se é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta. Ok? Ok? Ok, a pessoa entrou na era do Chandra. Você vai pegar o mapa natal e você vai ter ele num lado. Ok? Você não vai esquecer ele. E junto dele você vai olhar outro mapa. Como o Chandra Lagna, como o... Tá. É, mas aí ainda não é a palavra trânsito ainda. Ok? A gente... Então, mas isso é o que a gente vai aprender a fazer a ideia de rodar os mapas. Por isso que a gente vai conversar sobre o sistema de casas. A gente não vai olhar o mapa do momento, não. A gente vai pegar o mapa natal e rodar ele. E não é o mapa da entrada do... Entrou no dia 7 de setembro de 2019, não é isso? Não, você não vai pegar o momento da entrada da era. Você não vai pegar o mapa da entrada da era. Você vai pegar o próprio mapa, o próprio mapa e você vai reconstruir as casas daquele mapa natal. Ok? Isso é diferente, isso é um outro aspecto que a gente não está falando agora, que é criar o mapa do início da era. Isso existe também, mas não é o que a gente está falando agora. O que a gente está falando agora... Oi, pode perguntar. Isso. Aí a gente vai fazer 30 graus o mapa das casas que existem três sistemas. O stripati, que a gente vai falar daqui a pouco, o sistema de casas iguais que cada um deles tem 30 graus e o sistema onde cada casa é um signo que não é o que a gente vai estar usando ali. O ponto todo é, escreveram aqui, vai mudar de mapa quando mudar a era? Não. Ok? A cada era, você vai ter um submapa para coavaliar o mapa geral, mas você não vai desconsiderar o mapa. O mapa ainda não vai estar se transmutando. O mapa vai estar dando diferentes bolinhas para expansões. Expansões é uma palavra em português que vale para isso. O mapa vai se expandir em um sentido e depois ele retrai. Depois ele se expande em outro sentido e depois ele retrai. Ficou claro essa palavra de expansão? Calma com calma. Aprenda de outro e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste arroba gmail.com que te respondo por lá. Namastê. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê. Para cursos e palestras visite namasteraças.com.br Namastê.